A mulher, inclusive, estava com um mandado de prisão em aberto que determinava o cumprimento de pena até agosto de 2024. Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar realizou a prisão de um homem de 21 anos e de uma mulher de 22, suspeitos de estarem traficando drogas no bairro Novo Horizonte, na zona sul de Porto Velho. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido pela polícia. Os policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo pelo bairro, quando na rua Amsterdã avistaram três suspeitos em uma parte escura, ao lado de um terreno baldio. Ao notarem a presença da polícia, o trio se dispersou, tentando evitar ser abordado, mas os policiais agiram rápido e conseguiram deter todos os suspeitos. Foi realizada a abordagem e durante revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de cocaína com o homem e com o adolescente foi encontrada uma porção da mesma droga guardada em seu bolso. Dentro da cueca do menor, os policiais encontraram mais 12 porções de droga, aparentando ser maconha. A mulher estava com uma bolsa e dentro continha R$ 51,00 em várias notas de R$ 1,00, R$ 2,00 e R$ 5,00. Os policiais localizaram ainda um controle que possivelmente seja o famoso chapolim, utilizado para bloquear o sinal de travamento das portas de automóveis para que criminosos pratiquem furto. Foi realizada a pesquisa nominal de todos os suspeitos, sendo constatado que contra a mulher, havia um mandado de prisão com validade até agosto de 2024. Os três foram colocados no camburão da viatura e encaminhados aqui para o departamento de flagrantes, onde foram apresentados ao delegado plantonista para que pudessem dar esclarecimento sobre esta situação. Olha a expertise dos policiais militares, boa ação, tirando aí das ruas, né, essa mulher e também que já estava com um mandado de prisão até 2024 e também esse adolescente. Então, importante ação da polícia. Obrigada. Obrigada.